Com licença, eu não queria incomodar você Eu sou teu subconsciente, vem pra conversar Entender Diz qual o destino, qual o destino, vamos escolher Se tu não é bem-vindo em casa, deixa o mundão te acolher Passageiro, ninguém sabe o que se passa Sou a intercessão, a encruzilhada do bem Tem sempre uma direção, um filho que saiu do trem Sou a intercessão, aquele hábito do bem Um dia teu coração, embarca no mesmo trem O teu porto seguro era cheio de armadilha, ainda bem que você percebeu Tu já ponho de todo lado, acho que já deu Já deu Já deu Tu ia desistir, desistir de viver Os passos sonhos não esperam a gente acontecer Quem tá raro mais tá sempre nas manchetes Sou a intercessão, a encruzilhada do bem Tem sempre uma direção, pro filho que saiu do trem Sou a intercessão, aquele hábito do bem Um dia teu coração, sente alguma coisa Alguma coisa de bom Um dia teu coração, embarca no mesmo trem Terapia, ar-condicionado Banho quente, ter um pé de pato Tanto faz e te faz feliz O que importa mesmo é nunca desistir